O Conselho Semanal do Baralho Cigano 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 Voltamos do nosso recadinho, agora o próximo signo, câncer. Vamos ver. Saúde, recomendo atenção com a coluna, mas tudo tranquilo, fora isso. Vida amorosa, solteiros e solteiras têm contatinhos novos surgindo, sim, através de redes sociais, mas é necessário que você se movimente um pouquinho mais, saia da zona de conforto, pare com essa preguiça de querer conhecer pessoas. Para os comprometidos e comprometidas, aqui eu vejo mais harmonia na relação de vocês. Vida profissional financeira, quem busca emprego, vejo oportunidade numa área diferente da que você estava buscando. Para os autônomos e profissionais que estão interessados, tem crescimento, inclusive, através da criatividade de vocês, vocês empenhados ali num novo projeto, numa nova busca dentro dessa empreitada profissional. Banho para câncer essa semana, vai ser um banho de abecrim na terça, corpo inteiro, inclusive, cabeça. Próximo signo leão, vamos ver. Saúde, leoninas que querem engravidar, tem favorecimento. Vida amorosa, solteiro, os solteiros poderão iniciar envolvimento com alguém mais jovem. Não vejo nada muito sério, mas realmente é um envolvimento bem intenso do ponto de vista íntimo. Para os comprometidos e comprometidas, atritos por conta de ciúmes, o par consome de você, você consome do par. Vida profissional financeira, quem busca emprego, tem oportunidade chegando através de uma moça. Para a sua vida profissional financeira, porque você é autônomo se você for de carteira assinada, as cartas favorecem aqui compras e vendas de imóveis, de patrimônio, favorecem aqui no trabalho em si mais foco naquilo que você está fazendo e a necessidade de você ser um pouco mais esperto ali com colegas de trabalho que querem te prejudicar. Banho para leu essa semana vai ser um banho de abre caminho, na quinta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, signo de virgem. Virginianas que querem engravidar, tem favorecimento para isso. Na saúde, atenção também com a parte hormonal. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem contatinhos novos chegando, pessoas que moram perto de você e um pouquinho mais jovens. Para os comprometidos e comprometidas, alguns atritos ocorrendo ao longo dessa semana e vocês precisam ali ter um pouquinho mais de jogo de cintura com o par. Vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando através de um conhecido da família. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, eu vejo aqui a necessidade de você se reinventar nessa atividade profissional, sobretudo se você for profissional de carteira assinada. Cuidado que tem alguém querendo puxar o seu tapete. Banho para virgem essa semana, arruda, pescoço para baixo na quarta-feira. Próximo signo, Libra, meu signo querido. Vamos ver. Na saúde, tudo tranquilo, vejo vocês um pouquinho cansados, descansem mais. Vida amorosa, solteiro e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém que mora em outra cidade, estado ou mesmo país. Para os comprometidos e comprometidas, passeios a dois estão favoráveis. Vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade em um trabalho longe de onde você mora. Para os profissionais autônomos e de carteira assinada, crescimento, destaque no trabalho, você conseguindo divulgar melhor o seu trabalho se você for autônomo e conseguindo bons olhares do chefe, bons elogios do chefe, caso você seja profissional de carteira assinada. Banho para Libra essa semana vai ser um banho de pétalas de rosa branca na sexta-feira. Está corpo inteiro, inclusive, cabeça. Próximo signo, escorpião. Vamos ver os escorpianos e as escorpianas. Na saúde, atenção com a coluna. Atenção também com o sistema gastrointestinal ao longo da semana inteira. Vida amorosa, solteiro e solteiras, nada novo, vou continuar solteiro se necessário exercitar um pouquinho mais do amor próprio. Não dê muita trela para aquela pessoa do passado que vai surgir para você essa semana. Para os comprometidos e comprometidas, atritos por conta de ciúmes. Você é com cima do par, o par é com cima de você. Vida profissional financeira, quem busca emprego, não veja emprego, só bicos e freelances. Para os autônomos e profissionais que atrecem nada, atritos com clientes ou chefe. Pega mais leve. Banho para você essa semana, vai ser um banho de boldo na sexta-feira, corpo inteiro e cabeça. Próximo signo, sagitário. Saúde, tudo tranquilo para vocês, só recomendo que beba um pouquinho mais de água. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem novidades chegando para vocês. Não vejo uma seriedade ainda, mas tem chance de se tornar uma coisa mais positiva adiante. Aproveite o momento. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam da necessidade de apimentar um pouquinho mais as coisas que andam meio paradas. Vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade ainda através de uma mulher. Para os autônomos e profissionais, carteira assinada, eu vejo aqui mais criatividade da sua parte. Mas é necessário condensar um pouco mais, focar um pouco mais essa criatividade, para que você não fique tão disperso. Banho para sagitário essa semana, vai ser um banho de manjericão na quinta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, capricórnio. Vamos ver. Saúde, preste atenção com as articulações, sobretudo das pernas, parte circulatória também. Vida amorosa, solteira e solteiras poderão receber mensagens de pessoas do passado. Para os comprometidos e comprometidas, eu vejo aqui você tendo algum tipo de desentendimento com par por conta de finanças. Vida profissional financeira, quem busca emprego, vejo bicos e freelances. Para os autônomos, parcerias favoráveis, crescimento, você resolvendo assuntos de papéis. Para os profissionais de carteira assinada, necessidade de ser um pouquinho mais esperto com colegas de trabalho que são falsos com você. Banho para capricórnio essa semana, vai ser um banho de alecrim na quinta-feira, com cintura inclusiva e cabeça. Próximo signo, signo de aquário. Vamos ver. Na saúde, descanse um pouquinho mais e tenha mais atenção para o seu sistema gastrointestinal. Evite álcool também e evite muita gordura essa semana. Vida amorosa, solteiro. Solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém do trabalho. Não vejo nada sério, vai ser uma pessoa que vai tentar te prejudicar depois. Para os comprometidos e comprometidas, aqui necessidade de pegar um pouquinho mais leve com par. Não desconte seus estresses na pessoa amada. Vida profissional financeira, quem busca emprego ou não vejo emprego sério, só bicos e freelances. Para os autônomos, necessidade de divulgar um pouquinho mais o negócio, está meio parado. Para os profissionais de carteira assinada, atritos com o chefe. Atenção a isso. Banho para aquário essa semana, banho de boldo, na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, peixe. Vamos ver aqui. Saúde. Atenção com a pele essa semana, podendo ter alergias ou problemas relacionados à exposição demasiada ao sol. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém de mais idade. Para os comprometidos e comprometidas, você e o par conseguindo amenizar os estresses recentes, sobretudo em assuntos ligados à parte financeira e patrimonial. Vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade boa chegando. Provas, concursos, testes estão favorecidos a semana. Estudos, qualquer natureza também estão favorecidos. Para os autônomos, crescimento. Novos clientes, você divulgando melhor o seu trabalho. E para os profissionais de carteira assinada, o chefe de olho em você. Faça ali, tenha um bom desempenho nesse trabalho, que você poderá receber uma promoção ou terá uma troca de departamento favorável para si. Banho para peixes da semana vai ser um banho de folhas de louro, quantas você quiser, em número ímpar, na quinta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. E esses foram os conselhos para todos os signos do zodíaco, de acordo com as cartas do baralho cigano para essa semana. Gostou? Curte, comenta, compartilha com amigos e familiares para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Querendo marcar sua consulta comigo ou participar do ritual de Apolo, dia 26 de março, ritual para prosperidade, sucesso, abertura de caminhos, proteção, vitalidade, sorte, intuição, inspiração artística, fortuna e muito mais. Participe, as vagas são limitadas e o valor está super acessível. Me procure pelo WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Zap já! Na descrição do vídeo, você também encontrará os links do Grimório de Afrodite, curso de Reiki, nível 1, nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de Lakshmi e mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Se inscreva se ainda não for inscrito, se já for, chama mais uma pessoa. Um forte abraço para você, que Santa Sara nos abençoe. Uma excelente semana para todos nós. Prosperidade sempre! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.